Para nossos corações, por isso digo, Deus está mais certo do que você possa imaginar. Aqui está a carta que Ele te deu para você. Quando você quiser sentir alegria, paz, amor, esperança, fé, vai dar tempo de conversar com Deus, porque aqui Ele conversa com você. Amém, meu Deus? Amém, meu Deus, agora Ele está aqui e vai conversar com você. Por isso, com o mesmo tempo da minha ideia, e vamos dar o nosso irmão que será o propétuo de Deus para a nossa vida.